Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou falar com vocês de costurada. Tem dúvida sobre a costurada e assim, quando você analisa o mercado no domingo, falando especificamente do Forex, quando você analisa o mercado no domingo, você tem algumas situações que podem acontecer na semana. Primeiro, é você realizar uma operação e o mercado ir totalmente a seu favor, para disparar e ir embora, é o que a gente chama de trade fácil. Você pode entrar em uma operação, o mercado corrigiu um pouquinho e depois você tem o mérito de ir no take, ou você pode também tomar um stop, você pode entrar na hora e tomar um stop. A primeira operação da semana é uma operação muito importante, que é a que vai, dentro do seu gerenciamento de tempo, é o que você não é aquele cara louco que está operando toda hora, que está apertando o botão que nem louco de qualquer forma, possivelmente a primeira hora é que vai te dizer o que você deve fazer para a próxima, porque geralmente assim, tomei um primeiro stop, eu não vejo problema em fazer uma costurada e entrar em uma segunda ordem, desde que você coloque também um gerenciamento de risco. Não precisa dobrar a mão, não precisa fazer isso. Colocou o gerenciamento de risco correto ali, você pode entrar em uma segunda ordem, se você tomar um stop, e é para isso que serve a costurada, entendeu? Numa possível situação de stop, ou até mesmo de zero a zero, fez um primeiro trade ali, saiu no zero a zero, você ter a chance de continuar, por exemplo, analisei o mercado no domingo, e é uma segunda-feira ainda, saí no zero a zero, eu tomei um stop, a gente tem ainda terça, quarta e quinta, porque eu não opero na sexta, para poder pensar ali e executar uma ordem, entendeu? Então é para isso que serve você ter uma noção da costurada, que eu vou gostar no vídeo de hoje aqui já, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, eu peguei um exemplo aqui, CHFJPY, tá? Eu peguei uma situação de stop mesmo, nem uma situação de zero a zero, eu peguei uma situação aqui que possivelmente a gente levaria um stop, porque eu acho muito importante, a gente estar preparado para tudo, você executou a ordem, o mercado disparou, beleza, mas e aí, quando ele vir em conta, você não vai operar, você vai ficar travado, o que você vai fazer? Não pode ficar travado, tem que estar pronto para pegar a situação. Então vamos imaginar aqui uma situação, vou deixar aqui, deixa eu ter um pouquinho de zoom, olha aqui uma situaçãozinha. Isso aqui é uma marcação baseada, isso aqui é onde o mercado abriu no domingo, hoje é quarta-feira, né? E onde o mercado abriu no domingo, a gente estava aqui, o mercado teve abertura aqui, marquei o canal de referência, está vendo? E numa tendência de zero, vamos imaginar aqui um possível rompimento. Aqui eu já vou quebrar duas dúvidas, uma dúvida, aqui eu já vou quebrar uma dúvida. Muita gente fala assim para mim, Marcelão, né? O mercado rompeu ali, a primeira linha, ele rompeu direto ali, pá, ele rompeu. Eu executo de cara essa ordem? O problema é que no mercado tem sempre os outros da razão. Tem um cara que entra no primeiro rompimento, e tem um cara que vai esperar as próximas velas fecharem acima da máxima da primeira vela que fechou. Olha isso aqui. Qual foi a primeira vela que fechou acima da linha? A primeira vela que fechou acima da linha foi essa aqui, ó. Está vendo? Eu, particularmente, gosto de executar a ordem na primeira. Eu vou explicar o porquê. Só que tem pessoas que não entram nessa execução. Seria muita ignorância minha chegar aqui agora e dizer assim, pô, o cara que entra na primeira vela, ele está certo, e o cara que vai esperar uma segunda vela, ele que está errado. Ou fazer um vice-versa, sabe? Isso é uma ignorância. Porque aqui é o seguinte, o que acontece aqui? Nessa primeira vela que a gente teve de rompimento, eu poderia simplesmente esperar uma próxima vela aqui, ó, fechar acima da máxima da primeira vela que rompeu. Isso aqui é um padrão. Eu posso aguardar. Como eu posso também entrar na primeira. Ok. Vai acontecer uma... Tudo tem prova e contra. Em uma situação, vai acontecer o seguinte. Você vai entrar na primeira, vela que rompeu. O mercado vai retornar e vai pegar o sexto. Eu estou explicando isso porque vai ter gente que... Vai ter um sabichão aqui que vai chegar no comentário e vai falar assim... É! Mas também entrou no último topo e entrou na primeira vela que rompeu. Primeiro, se você olhar o gráfico semanal aqui, eu expliquei isso nos outros vídeos, possivelmente você pode entender que aqui não era nem o último topo ainda. O mercado estava no... Porque para ser talvez um... O que a gente chama de último topo, né? Ele tem que estar chegando aqui numa região de 50, ou de 100% e por aí vai. Outra questão. Esse rompimento, quando eu executo na primeira vela, né? Por exemplo, aqui. Vamos imaginar que eu executei ele aqui na primeira vela. Tá? Eu sempre vou correr o risco dele voltar. Sim. Só que... Olha para o cara que vai esperar uma segunda vela. Imagina, teve o rompimento. Você está ali, teve o rompimento. Aí o cara pensa assim, eu não vou entrar na primeira vela que rompeu. Eu vou esperar uma segunda vela fechar acima da massa. Então aquela primeira vela que rompeu, ela deixou uma massa. E aí você está esperando ali uma segunda vela romper e fechar acima da massa da primeira. Imagina se essa segunda vela for uma vela gigante. Uma vela grande. E por aí vai. Você deixou de entrar lá embaixo. Entendeu? Você deixou de entrar lá embaixo. E se o mercado está rompendo uma região como essa, está vendo? Uma resistência. Eu defendo a ideia que vale muito a pena, vale muito mais a pena eu correr o risco e aguardar o nível de expansão para poder travar no zero a zero do que simplesmente aguardar uma segunda vela e perder a chance de entrar bem quente ali, sabe? Bem pertinho. Bem próximo. Porque também vai acontecer um outro problema. Se romper uma vela muito grande, né? e você ficar esperando outras velas a se perderem, possivelmente, cara, a gente tem duas situações aqui. Uma vela corrigiu 50%, que é uma situação, né? Ou simplesmente a próxima vela romper. Aí sim eu veria um sentido em aguardar. Em aguardar. Entendeu? Mas no primeiro caso, como esse aqui, não. Então, assim, sendo bem sincero, eu operando aqui, eu opero o Xiaomi, o SD. Mas se eu estivesse analisando aqui o CHF, JPY, possivelmente seria uma situação de stop. Mas, o que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, você não precisa ter medo do stop. Primeiro que o stop tem que estar dentro de gerenciamento de risco. Se você é um cara que opera e coloca um stop, por exemplo, um risco muito alto, tipo 10, 15, 20, 30% ali, não vai fazer tanta diferença se você acerta uma ou erra duas. Você pode acertar duas, caso você errar uma, você vai devolver tudo, entendeu? Então, você tem que ter um gerenciamento. geralmente 0,5, 1% de risco ali, no máximo por hora, independente se você tomou o stop ou não. Aí, Marcelo, eu fiz a primeira ordem e eu tomei o primeiro stop de 1%, Marcelo. Você acha que eu devo colocar 2% na segunda ordem? Não, você pode continuar com 1%. Aliás, se você tomar um stop acima do que você pode, por exemplo, ah, eu tomei um stop de 10, minha, você fez cagada. Você tem que fracionar o restante, cara, compensa muito mais você começar a buscar isso de 1,5, 1,5 ou 1,1 do que abrir outra ordem de 20% ou 10%, por exemplo, de risco, entendeu? Então, esse primeiro stop aqui, o que a gente tem que entender é o seguinte, entrou na ordem, tá tranquilo com o gerenciamento? 0,5, 1% ali, tá filé? A segunda ordem também, 0,5, 1%, porque você não tem aquela cobrança, você não precisa recuperar aquilo de ontem pra hoje. Você pode trabalhar um time, você vai, por quanto tempo vai durar a sua carreira como você? Você vai morrer daqui 15 dias? Vai morrer daqui 10 dias? eu quando tomo stop, eu não tô preocupado em recuperar ele amanhã, entendeu? Eu tô preocupado em fazer minha gestão. É só isso. Então, por exemplo, nessa situação de stop aqui, imagina o cara que fez a compra, pau, foi lá e, foi lá e executou a compra. Aonde ficaria o stop nessa compra? Ele analisou o mercado, canalzinho ali e tal, pra onde ficaria o stop? Fora da caixinha, tá vendo? Stop fora da caixola. O que que acontece aqui? O mercado retorna, plau, 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 pay, e pega o stop do cara. Se você não aceitar esse vídeo ficar resmungando, você vai perder essa chance aqui, de traçar um canal pra baixo, tá vendo? Olha onde estava o seu stop. Traçou o canal pra baixo, qual que é a regra FireMate? Geralmente o stopzinho FireMate ficaria mais ou menos aqui. Imagina o cara que entrou e comprado aqui, né? Stopzinho FireMate ficaria mais ou menos aqui. Fora da caixinha, plau, plau, plau e play. Então você imagina, o mercado voltou aqui, ele pega o stop aí, tem uma regra FireMate. Pegou o stop e fechou abaixo da linha, eu entro na próxima expansão. Pegou o stop e fechou acima da linha, eu entro exatamente na linha que ele testou. Entendeu? O que aconteceu aqui, ó? Ele pega o stop, ó, pá, e fecha acima da linha. Então eu teria uma venda nessa velinha aqui, ó. Quando essa velinha fechou, porque ele pega o stop e fechou acima da linha, tá vendo? Aí vem uma próxima vela, ó, e fecha abaixo da linha de 50. Ali eu teria a venda. E uma grande de uma venda, ó. Então olha a relação do stop pra venda. Então aqui você poderia ter colocado, por exemplo, dentro do gerenciamento, aí o cara acha que o gerenciamento tá no lote, e não tá no lote. Presta atenção. O gerenciamento tá na posição. Por exemplo, imagine você com o risco aqui de 1%. Tu colocou ali o risco de 1% na ordem. Então tu foi lá, apla, pô. Numa segunda posição, você fala assim, pô, eu quero recuperar. Vai que você tá com aquele psicológico que quer recuperar? Você coloca o mesmo risco de 1%, por exemplo, e você vai buscar um take de 2 níveis. Esse take de 2 níveis já vai te dar 2 pra 1 na semana. Então você já tá, teoricamente, ali, já tá na vantagem, entendeu? Então você pode manter o mesmo lote e você aumenta o nível de posição, o nível de busca, tá vendo? Então você percebe que dentro desse gerenciamento, a fraimente é uma técnica rastreadora de tendência, né? E o que vai fazer o teu gerenciamento lucrativo é você ter posições vencedoras. Nesse caso aqui, você manteve uma posição, ó, de 2 níveis exatos contra um stop muito curtinho, entendeu? Contra um stop muito curto. Então é a mesma coisa que... Isso é muito característico de estratégias... Aliás, na minha opinião, toda estratégia tem que ser rastreadora de tendência. Porque imagina, se você entrar vendido, por exemplo, aqui, e o mercado fica por aqui, você não ganhou dinheiro. Vamos deixar de ser hipócritas, você não ganhou grana. Se você entrou aqui e o mercado veio pra cá, tu ganhou dinheiro. E pra ele sair daqui, vir pra cá, teve que ter uma tendência ali, entendeu? Teve que ter um ralizinho, teve que ter. Então a gente tem que deixar de ser hipócrata. Porque toda técnica pra mim é rastreadora de tendência. Só que assim, diferente do... do oscilador de tendência, agora falando um pouquinho de indicadores, né? O rastreador de tendência, qual é a característica do indicador rastreador de tendência? Eu não vou entrar em mérito aqui de média móvel. Mas uma média móvel, por exemplo, tem um setupzinho de média móvel que de vez em quando eu posto aqui na Rai, fica ligado que de vez em quando eu vou falar dele aí. E a galera gosta muito, fica muito curiosa quando eu falo que são aquelas duas, uma de 20 e uma de Rai. Uma de baixo e uma de mínimo. Aquelas médias que nunca se cruzam. Possivelmente, qual que é a regra? Entrou na média de máxima, sai na média de mínimo. Quando o mercado não é consolidado, você vai tomar uma sequência de stops curtinho aqui. Vai tomar uma sequência de stops curto. Só que vai chegar uma hora que você vai entrar na média de máxima e o mercado vai romper a média de mínima só aqui lá na casa do caralho. Então você teve que tomar, pra você pegar esse surf todo aqui, e pegar ali, sei lá, 2 mil pontos, 3 mil pontos surfando uma média, que dá pra fazer isso perfeitamente e até fácil, você teve que passar pela dor de tomar ali, que é característico da técnica. Você teve que passar pela dor de tomar ali 4, 5, 6 stops. Porque aí entra naquela questão. Marcelão, de 10 trades, a Faimente tem uma taxa de acerto absurda. Cara, de 10 você acerta 8, 9 aí. Agora, pra uma técnica com média móvel, por exemplo, você colocou o raço a 2 de tendência, cara, na boa, você vai errar 7, pra acertar 3. Só que aquelas 3 que você acertou, ou errar 8, pra acertar 2. ou até mesmo errar 9, pra acertar 1. Só que se você, vamos colocar no pior quadro, você de 10 trades, você errou 9, e acertou 1, com esse setup de média móvel, por exemplo, cara, aquele 1 que você acertou, pagou todos os trades que você tomou de stop, e ainda saiu lucrativo, entendeu? Por isso que, só uma estratégia tão óbvia, e tão simples, tão fácil, e olha que existe jeito de maximizar ela, e deixar ela boa, e isso falando do jeito cru dela, que já é ridículo. Então, isso é uma característica de uma estratégia rastreadora, de tendência. A Faimente, ela é o contrário, ela te ajuda a rastrear a tendência, de uma forma muito inteligente, e ainda vai te dar uma taxa de acerto, muito alta. Cada 10 você vai acertar 8, 9 aí. Se você fizer certinho, com o gerenciamento de tempo, correto, com a paridade correta, a paridade bonitinha ali, com o raciocínio correto, entendeu? Você vai acertar pra caralho. Então, numa situação como essa aqui, você teve a possibilidade, por exemplo, de fazer um surfzinho, e executar a ordem, tranquilamente, entendeu? Deixa eu mostrar só um outro exemplo aqui, rapidinho, GBPUSD. Olha o nosso GBPUSD aqui, uma outra situação, a Faimente é muito grande, tem várias situações, se a gente for destrinchando o gráfico, que é o que eu faço no método Faimente, a gente vai discutir, cara, mais de uma hora, a gente vai discutir sobre costurado, e várias situações, o que eu faço no YouTube é mostrar uma situação, ou outra, pra vocês ficarem ligados. Mas se eu for abrir cada gráfico, cada gráfico vai ter uma situação rolando, entendeu? Olha a situação, por exemplo, da semana, GBPUSD, a gente teve uma grande tendência de alta, só que antes dessa tendência de alta, a gente teve o início de uma análise aqui, vamos dar uma olhada? Olha só, cara de referência zona neutra, mercado rompeu zona neutra aqui, qual que é a situação? Pô, vendido, o cara tá olhando ali, viu uma tendênciazinha de alta, mercado volta a dois, e a regra Faimente, né, ó, o cara viu ali uma tendência de alta, né, mercado voltou a dois níveis, ele vai lá e soca uma venda, qual que é a regra? Stopzinho fora da caixinha, mede o canal de referência, projeta canal de referência, quando o mercado perder 100%, você trava no 0x0, não é verdade? O mercado correu mais um pouquinho ali, vamos imaginar que você não fez o take de um nível, né, porque aqui eu também aguento a imberta agora de take, é foda, por onde eu for aqui é complicado, vamos supor que você colocou, não colocou, colocou um take de dois níveis, e aí o mercado, se você tem dúvidas sobre usar take de um nível ou dois, tem um videozinho, eu vou deixar o cardzinho aqui, só clicar no card e vai lá pro vídeo, vamos supor que você colocou o take de dois níveis, e o mercado foi, não te deu o take de dois níveis, e pá, ele volta e pega seu 0x0, pegou 0x0, outra situação de costurado, aí você fala, ai meu Deus do céu, e agora, será que eu pego, será que eu não vou, será que eu continuo, cara, mesma regra, pegou o 0x0, fechou abaixo da linha, ó, imagina aqui, entrou, pau, rompeu 100%, você travou no 0x0 aqui, aí o mercado tá voltando aqui, ele tá voltando aqui, ó, ele pegou seu 0x0, pá, e fechou abaixo da linha, como aqui fechou, pá, pega o 0x0, fechou abaixo da linha, o que você faz? Espera, ele fica, 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 ele roube, não roubeu, pau, rompeu, canal de referência, só na linha, outro stop fora da caixinha, deixa o mercado embora, ele fica, quando ele roubeu 100%, ó, você trava no 0x0, ele não volta mais, porque dá espaço, pra ele fazer o pullback, porque quando ele dá o 100% aqui, ó, ele não tem mais chance de voltar no 0x0, se ele pegar o 0x0, porque vai reverter mesmo, e é melhor sair fora, entendeu? Porque a grande probabilidade aqui, é dele bater nesse suporte, e continuar subindo, então seu 0x0, tá protegido, então essa costurada, ela é justamente pra você pegar a boa posição, aproveitar o surf, e fazer mais uma na semana, porque assim, entrou na primeira, bateu o take, tá fácil, Bateu o metro e aquilo, geralmente eu recomendo parar de operar na semana, só que tomou um stop, ou deu uma saída no 0x0, vai lá e faz uma costurada, a dúvida é, Marcelão, tem mais exemplos, esse vídeo já tá grande, né? Então assim, tem mais exemplos de costurada, tem mais exemplos disso daqui, hum, tem muito exemplo, eu poderia fazer, a galera tá pedindo muito um livro da Fymet, o livro vai ter 10 livros, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, até a parte 10, eu poderia fazer um livro só de costurada, entendeu? E, quando você pega a técnica, e aprende a olhar pro gráfico, você começa a fazer isso sozinho, porque, são vários padrões, você pode perceber, que o GBP USD aqui, ele já deu um padrão diferente, da outra paridade, que a gente tava analisando, entendeu? E a medida que a gente vai abrir no gráfico, você tem várias situações, aqui por exemplo, o CHFJPI, só pra gente finalizar essa ideia de raciocínio, o CHFJPI, por exemplo, olha que lindo, o que que aconteceu aqui, o trade fácil, o canal de referência, ele rompeu, olha lá, todas essas marcações aqui, gente, que tá pintando aqui, foram feitas, essas linhas foram marcadas, no FIMATE CLUB, domingo, esse estudo do CHFJPI, ele foi colocado no FIMATE CLUB, então, olha que lindo, esse foi um trade fácil, entendeu? E nem sempre, esse trade fácil vai acontecer, quando a primeira ordem, não for um trade fácil, que foi esse, você esteja preparado, pra executar outras ordens também, esteja preparado, pra qualquer situação, e é pra isso, que esse vídeo serve, beleza? já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta, pô, a grande aula, a sequência de aula aqui, já tá melhorado, do que qualquer clube paga no Brasil, e fica ligado aí, se vocês não se inscrever no canal, não ajudar o Marcelo a não chegar, até o melhor, até o final do ano, essa mamata vai acabar, beleza? Valeu, Tê!